Oi pra você que me assiste! Bom pessoal, antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativem o sininho pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. E no vídeo de hoje a gente vai colocar de trás pra frente a música nova da Anitta, Não Perca o Meu Tempo. Será que tem alguma mensagem subliminar? Será que ela vai explicar a razão por ela ter beijado o planeta Terra em alguns segundos? Te amo, su cuerpo, porque ela é fit gringa. Boa noite, boinas noites, thank you. Seu corpo não tem postura. Percebe ainda que ela mostra como é que ela quer a postura no vídeo, né? Levantou da cadeira na vertical? Marcação vertical, câmbio giratório, posto pra foto, close de braço, cruzamento, egípcio com fechamento, monge e tênis. Joga o cabelo na horizontal. Fisco e tele, eu vou matar, cala a boca, você e ela não querem escutar, tem a língua grande já. Dá uma voltinha e zaga. E tele e zaga. O segredo pra beijar a Anitta era ter uma coluna reta. Só que aí você já descarta a metade de todo mundo. A galera tem lordose, escoliose, corticose. Eu mesma, quando acordo... Já acordo assim, ó. Tá querendo coluna reta e ainda pede pras pessoas moverem um ônibus. A Anitta tá achando que tá na Marvel. A gente percebeu. Ah, minha filha, se tem uma coisa que a gente percebeu é que você é lesbiana. Eu gosto de mulheres. A gente percebeu que o ser humano é a sua praia. Acertou. E tem alguma coisa de errado nisso? I will not do it, fazer piada. Aí, já foi falar pra amiga que faz rebuceteio em três minutos. Anitta, essas coisas não se falam. Porque depois você não vai conseguir negar. Moço, eu te prometo pela minha morte. Porque aí, semana que vem, já tá todo mundo sabendo. Aí, você não consegue mais pegar ninguém e vai voltar a pegar o pessoal com lordose. Aí, vem a amiga atrasada dando conselho e falando que o povo é LGBT, quando a Anitta já passou a rapa em todo mundo. Você lembrou que é viciada? Minha filha, tu tá querendo participar e é do bolo doido. Moço, eu te prometo pela minha morte. Ainda fica segurando um negócio de tempo na mão pra beijar em menos tempo que a coleguinha. Aqui na minha rua, você inveja. O cara do rônebú tá esperando a vez dele até agora, coitado. E a outra ainda já vai ter um caô falando que quer ir pra casa. Porque ela tem sua preferência. I will not do it, fazer piada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui é um pouco diferente do que eu trago aqui no canal. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários. E também me peçam outros tipos de vídeo que vocês querem que eu coloque de trás pra frente, tá? Deixa tudo aí que eu vou ler e responder todos vocês. Sendo mais, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva nesse botãozinho vermelho que fica logo aqui embaixo também. Compartilhem esse vídeo pra pelo menos um amigo seu, que isso me ajuda muito na divulgação. E me sigam nas minhas redes sociais pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!